Bom, vim falar da importância dessa rede, dessas quadrinhas. Eu que comecei aqui em Curitiba, na Escolinha, no mini vôlei. Todas as redes eram pequenininhas assim pra gente poder aprender, poder fazer as coisas com calma. Acho que isso foi muito importante pra minha base, é muito mais fácil de aprender assim. Eram várias quadrinhas dessas, e hoje em dia tem esse kit. Então acho isso muito importante pra todas as escolinhas, crianças que estão começando, as pequenininhas. Isso ajuda bastante pro vôleibol.